O TESA Concursos agora ensina uma série de programas que vai debater algumas provas de concursos públicos, nos cargos de engenharia e nos cargos técnicos. Vamos contar com três professores debatendo as provas, sendo encabeçado pelo nosso coordenador, Alisson Mazone. Então, vamos começar pela prova de Engenheiro de Petróleo, Petrobras 2012. Oi pessoal, meu nome é Alisson Mazone, eu estou aqui com o Bruno Flora, com o Denis Shigemoto. Nós vamos falar um pouco aqui da prova de Engenheiro de Petróleo para Petrobras do último concurso. E o nosso objetivo é só apresentar a prova e para nós termos uma noção um pouco mais técnica de como que os assuntos são cobrados, de como que eles são expostos na prova, em contraposição a você simplesmente olhar o edital e ver o que cai. Isso não é tão representativo, às vezes, tanto em termos de frequência das questões, nem de você interpretar, naquilo que as pessoas geralmente escrevem no edital, daquilo que realmente vai cair. Então, nós vamos passar aqui superficialmente a prova e fazer alguns comentários, o que nós achamos dessas questões, como que elas poderiam ser abordadas. Você vê que a prova de Engenheiro de Petróleo tem muita matemática, é uma prova que tem, de todas as provas da Petrobras que mais cobram matemática básica, e ela tem a característica de ser uma prova com questões mais simples, mais objetivas e mais diretas, mas só que tem uma amplitude de assuntos muito grande, e aí reside a dificuldade dela, e isso é reflexo das características do edital, no sentido de que qualquer engenheiro, qualquer cargo de engenharia pode prestar. Então, aqui você vê também mecânica dos fluidos, você vê elétrica, você vê máquinas de fluxo, você vê termodinâmica, transferência de calor, você tem mais matemática, você vê todos os níveis, até geometria plana, cálculo, diferencial integral e limite, por exemplo. Você tem algumas questões simples de circuitos, e aí a prova se divide em blocos, conforme a abordagem que a banca fez. Então, por exemplo, eu noto aqui, por exemplo, que as questões de física, há uma prova que tem bastante questões de física, elas também são bem diretas, mas como que você se lembra de algumas relações? Não sei se você concorda, Denis. Eu acho que é bem nessa linha mesmo, né, são questões bem básicas, que livros, lá do primeiro ou segundo semestre, você fazendo uma breve revisão, é possível resolver essas questões, principalmente dessas de matemática, matemática e física básica. É, eu gostaria de lembrar, né, dá para ver algumas questões, por exemplo, a 32, né, 32, ela fala do número de rendas. Então, acaba sendo um assunto que está em mecânica dos fluidos, né, mas está em mecânica dos fluidos, sendo um assunto que não é muito complexo, né, ele só pede aí que você compreenda a relação, né, e você aplique a fórmula para a resolução aí, no caso, de um problema aí. É, é um dos raros casos na prova de pedido que você lembrasse a fórmula de um número adimensional, você vê que ela não está aí. É, 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 porque teve aquela questão lá de transferência de calor, né, qual que é? É a 50. O cara está desavisado, ele pega a prova, vai fazer, não estudou transferência de calor, não revisou, bate o olho, vê um gráfico logaritmo, vê, este é famoso, o cara assusta, daí ele já trava na questão. E, no entanto, a questão se resolve simplesmente olhando, que é uma reta, porque é uma relação de quarta potência que está escrita ali. É, está escrito ali, né, tem as informações, né, tem a parte, porque, é, Stefan Bosco, quando você faz essa adiação, é a quarta potência, né, você aplica a quarta potência. Está com tudo pronto, mas assusta, aí a pessoa, se não está preparada, ela já trava ali, né. É, até uma característica do enunciado deles, né, eles tentam dificultar um pouco no enunciado, porque o conteúdo é relativamente simples, mas lendo com cuidado enunciado já é possível pinçar as partes importantes e fazer a sacada para resolver a questão. É, veja, por exemplo, essa daqui, que parece ser uma questão de eletromagnetismo, né, tem célula eletrostática entre duas placas paralelas, condutoras, quer dizer, é um caso clássico, você vê lá nos livros de física, duas plaquinhas, uma tensão aqui, outra aqui, e é um campo elétrico constante. É um caso clássico dos primeiros semestres com que você estuda eletromagnetismo, né, a primeira ocasião no curso superior que você estuda, e até acho que o ensino médio eles chegam a falar disso. É, chega. Mas aí é um gráfico linear também muito simples, a questão é o vocabulário, né, colocar as coisas do ponto de vista normal. É, mas já, por exemplo, as 53, né, você já tem uma figura, uma figura que você não vê, em geral, no ensino superior, né, é uma coisa que você precisa revisar. Poliátrica e dimensionais. É, é, no ensino superior é muito complicado, né, você, em geral, vê os cursos de cálculo, geometria analítica, álgebra linear, e você não vê novamente geometria. Geometria espacial. É, é uma coisa que eu acho que tem que se atentar, né, para a prova desse concurso. É, eles valorizam muito você ter uma base boa de raciocínio lógico e matemática nessa prova. Você vê a quantidade de questões, por exemplo, sobre matrizes e vetores. Essa aqui, 55, é a propriedade básica de permutação de matriz. Qual que é a matriz que multiplica uma outra, de modo que representa as operações de permutação. Coisa que você vê até em colégio, ou no primeiro curso de metrônia analítica, mas ela, a gente geralmente esquece. Que tem uma relação entre a operação de trocar linha e coluna e uma matriz. Mas ali é que começa a cair química, né? É, é que começa a cair química. Química, petróleo é um cargo muito alto mesmo. Muito alto. Tem que trocar bonito, embora sejam coisas, só você saber as propriedades de massa molar e lidar com estecometria. Estecometria básica. É, que é um cargo que todas as engenharias podem prestar, né? Se você é engenheiro têxtil, florestal, pesca, engenheiro mecânico, elétrico, químico e eletricista, né? Engenheiro eletricista. Engenheiro de automação, mecatrônico, etc. Se o teu curso tem CREA, você pode. CREA, você tem a nomenclatura de engenheiro, né? Você pode prestar o concurso de petróleo. É uma coisa que eu acho curiosa, que são essas questões de petróleo. Algumas pessoas já chegaram a me dizer que não compensa estudar petróleo, prova de petróleo, porque são poucas questões, a pontuação delas é muito baixa e o volume de conteúdo é gigantesco. É, mas aí você pensa, né? Se você não estuda petróleo, às vezes a prova de engenheiro de petróleo tem nota de corte aí, que é 80%, né? As questões são muito fáceis. É, praticamente aqueles vestibulares, que não é legal falar a banca por motivos óbvios, né? Mas, aqueles vestibulares aí que você tem aí, 500 candidatos que ficaram aí na 16ª, 17ª posição. É, porque as questões são muito fáceis e eles acertam muito. São, então, um grande diferencial, né? É, aceitar as questões de petróleo, você quer dar. Eu costumo dizer que as questões de petróleo é um diferencial. Ela costuma abordar aí quase 10% da prova e como a gente está comentando, né? Às vezes uma questão faz realmente a diferença. Então, imagina... O concurso público sempre, né? Uma questão é a diferença. Porque você nunca tem certeza que aquela questão que você sabia fazer, de repente você errou um cálculo, uma vírgula, uma besteirinha, né? Então, se você... É nessa que tem muitas contas, essa prova que tem muita continha. Essas questões de 64, 65, por exemplo, pra mim elas são insondáveis. São questões bem teóricas, né? Da areia de petróleo, que a perfuração de poças não envolvem muita conta, mas é conhecimento técnico. Se você conhece, você já mata, né? Leu a resposta, você já achou, né? Essa é a grande vantagem de estar bem preparado. Talvez eu consegui fazer um resumo dessa parte de petróleo, até porque não existem muitos cursos, né? Relacionados com essa área. É isso que eu vejo aquele material dos cursos de vocês, você tem praticamente um livro sobre produção, outro sobre refino, outro sobre logística. Quer dizer, e aí é uma questão de produção, uma questão de produção. Não, tem que ir direto ao ponto, né? E revisar muito bem, né? Porque são recorrentes, né? Questão de concurso é impressionante. É que nesse caso nós só tomamos com a prova de 2012, né? É, mas a senhora do meu amigo, ela era muito arquetípica nas questões. O padrão fica se repetindo. Fica repetindo. Eu lembro uma questão de física, que ele usava o mesmo desenho, sim. Era o mesmo desenho. Todo ano eu vi o mesmo desenho. Aí pedi, ah, não sei o quê, que era o atrito, ah, quero a força. Ih, o negócio aí que eles... Mudava a incógnita, mas o... Mudava a incógnita. Mudava os valores. É que dá trabalho fazer prova, né? Dá trabalho. Muito mais que resolver. Dá, é que você não pode... É, o nosso trabalho é muito mais fácil que o desse. Sendo bem sincero, porque imagina, tem que fazer aqui uma prova, que ela seja plausível, porque ela contém o conteúdo, que ela não seja o negócio do outro mundo, né? Porque esse não acontece, igual para o acessamento. Tem um tanto de questão do lado. É, e também que ela seja um factinho de se resolver em dois ou três minutinhos, né? Questões teóricas sempre são assim, porque você está só considerando o tempo de a pessoa interpretar as frases. Mas nessa prova que tem muita continha, pode variar muito, porque a pessoa pode tomar uns caminhos infelizes para fazer algumas coisas, né? Por exemplo, tanta vez que cai esse diagrama de força cortante e aumento de flutor, que apesar de constar que cai resistência de materiais em petróleo, mas na minha opinião que cai praticamente só estática. Estática, estática a balança. E esse diagrama de força cortante e aumento de flutor foi toda a primeira tentação de qualquer engenheiro é fazer o que ele lembra, fazer lá todas aquelas cortes e os equilíbrios das partes do corpo, quando na verdade, geralmente, o que ele só precisa é só considerar as condições de contorno e resolvesse determinar a fórmula para isso. É, eu acho que, sobretudo, essas questões também, né? Aquela do primeiro bloco de matemática, né? Quando começa uma parte de álgebra linear, elas são questões simples, né? Mas que demandam que você tenha revisado, você esteja com essa parte bem... Nessa 21, por exemplo, eu me lembro que a solução dela você tem de usar as propriedades do produto interno, naquela relação ali de que U mais V mais W é zero. Fazer o produto interno. O que é produto interno mesmo? Tem uma equivalência com escalar, embora não seja a mesma coisa, mas aí você tem de usar as propriedades dele mesmo. É, é. E é esse que é a tal... Essa daqui foi... Essa 22, eu me lembro que tem uma... Ela é complicada na interpretação da frase. Na figura seguinte, o vetor meio V, meio vetor está representado na base formada por V1 e V2. Quer dizer, você tem que imaginar meio vetor na base de outros dois e o mais cruel no gráfico, o segundo está com menos 2 na frente para indicar que a galera no sentido é o contrário dele. É. Acabou. E isso é maldade. É maldade. A pessoa precisa ficar fazendo várias trocas de raciocínio de base na cabeça, embora que isso não seja muito fácil. E o cara começou a prova agora, né? A rigor, o cara acabou de começar a prova. Essa é a segunda questão. Então, se... Em geral, eu acho que, às vezes, algumas malícias da prova de concurso, o que acontece? O cara está ali, né? Se ele começa a fazer as questões da ordem, não olha a prova inteira, que eu acho que eu costumo recomendar e ler a prova inteira, e começar por aquelas. E ir colocando, né? Alguma classificação, dificuldade, tentar começar pelas mais fáceis para ganhar confiança, para passar o nervosismo, né? Se você começa em ordem, já cai numa... numa malícia dessa, né? Porque é maldade. É maldade. É um negócio para pegar o pessoal. Ah, uma maldade foi o dia que caiu a definição, a questão de petróleo. O petróleo caiu a definição de E. Uma questão que era do limite, quando o X tem definido de 1, mais 1 sobre o X elevado a X. Lembrar que o E, a função exponencial, significa isso, em termos de ligação. Isso é maldade. Você achou maldade? Eu achei. Malícia e maldade? Malícia não, só maldade. Ah, porque aquilo é malícia. Eu não entendo malícia. Não, só malícia e maldade. Só de maldade. Só de maldade. E aquela ali do trapézio? Molezinho? É geometria essa aí. Geometria plana. Geometria plana, a figura seguinte mostra... O oitavaceiro ou não? Primeiro ano de ensino médio. Primeiro ano de ensino médio. Tá bom. É, é bastante amplo. Mas é uma prova que aí você vê... Ah, você vê que tem estatística, olha a questão 56. Embora só o básico, eu entender o que é um outlife, olha o que está fora. É. E... E a 57 também, um pouco de estatística também. É, é. Parece que é uma questão de produção, mas na verdade é só estatística. Mas essa é a grande coisa, é a grande questão talvez, da prova de petróleo, né? O enunciado parece que é uma da área do conhecimento e acaba indo para... Isso. Eles tentam mesclar, né? No enunciado eles tentam jogar alguma coisa, mas na verdade o fundamento da questão é algo sempre mais simples do que a questão ela parece ser. Tá. O enunciado. E aí, para fechar essa prova, você tem alguma sugestão aí, Dennis? Ah, acho que a minha recomendação é tudo isso que a gente já comentou, né? Fazer uma revisão geral antes de começar a prova, dar uma olhada em todas as questões e focar naquelas questões que você julga mais fácil resolver, né? Com relação também às questões numéricas, são questões que não envolvem uma complexidade muito grande, mas tem que estar com uma prática muito boa de fazer as contas. É, nesse sentido, assim, de fazer uma sugestão de prova, eu faço uma sugestão de estudo. Você fugir um pouco de livro. Tentação de pegar o livro, de graduação, estudar. Não, a ideia é você tentar resolver questões de provas passadas e revisar pontualmente aquilo. Você acha que não lembra? É, e eu acredito aí que o modelo de prova de engenharia de petróleo, Banca Cis-Gran-Rio, é bastante consolidado já. Parece que, desde que deixou de ser CESP, passou a ser Cis-Gran-Rio, virou sempre o mesmo modelão, o mesmo jeitão da prova, né? E aí me dá a entender que essas provas de petróleo, se você vê os três anos anteriores, você já está bem amparado para pensar aí nessa próxima que vai ter. Até logo, até o próximo programa, vamos comentar alguma outra prova da Petrobras. Inscreva-se no nosso canal, TESA Concursos, também confira as últimas notícias de concursos públicos no nosso Facebook, barra TESA Concursos, e acesse nosso site, www.tesaconcursos.com.br TESA Concursos Obrigado.